Pesquisadores da Embrapa e da USP desenvolveram um método capaz de quantificar mercúrio em amostras ambientais em poucos segundos. A contaminação por esse metal pesado é um problema grave para ecossistemas e para a saúde humana, especialmente em regiões com atividade garimpeira. O objetivo inicial da pesquisa era analisar contaminantes em amostras de solo e também chorume de aterros sanitários, usando um ajuste específico em um equipamento chamado LIBES, que serve para quantificar elementos químicos em materiais. LIBES é o acrônimo em inglês para espectroscopia de emissão de plasma induzida por laser. O ajuste testado se mostrou versátil e poderá ser utilizado com amostras diversas, líquidas, gasosas e sólidas, inclusive peixes e outros produtos alimentícios. O método aplica o sistema LIBES de pulso duplo. O primeiro pulso forma um plasma a partir da amostra. O segundo reaquece o plasma formado pelo primeiro pulso. Ao resfriar, esse plasma emite radiação em diferentes espectros, que são capturados por um espectrômetro e assim correlacionados a determinados elementos. A técnica mais comum para medir a contaminação por mercúrio depende da quebra da amostra com ácidos, pode levar dias, gera resíduos que precisam ser descartados e é mais custosa. A técnica recém-desenvolvida, embora muito menos precisa, é mais rápida, mais barata, não gera resíduos e requer apenas energia elétrica.